No meio da noite Se escondem demônios sombrios Afrontem com medo tão frio De longe se então cala frio Temos sede de sangue Veja pelo nosso semblante Comemos carne humana É o que deixa bem mais vidrante Tudo que eu fiz sou pela minha irmã Pra salvá-la me juntamos Porque eles me odeiam Por dentro eu sou igual a todos que eu conheço E hoje eu me tornei a unir Não vai sair vivo aqui Para salvar a daqui Salva a vida dela, por favor É que pra isso eu viro lua superior Cruel e envolvente Maniculo faz Se bater de frente Suas chances são baixas Cada golpe dilacera E cortar o pila já era Matando racha, tira a vera Caça doce e desespera Cortando a beleza, devoro sua vida Cê tuzou me apresenta Sua chacina, meu filho tentou me matar Não vai conseguir me decapitar Contra a daqui Sabe que tu não tem em ver Morra pra lua superior, sei Viração do trovão Mas virei O une e o demônio Sem perdão Me vê Vai fugir Respiração Cada golpe Vai sentir Medo Medo que habita em ti Ah 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 Se tu fio da minha catona Ah 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 Usa jus por ela que émane Ah 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 Cê que me torna eu renegado Se dit isso, cê não passa de um fracoçado A mila de ferreza Il é atacado Bicha Métis de bêmonia Basem de chassi Não vira caçadores com espadas pra caçar Tudo isso nessa noite eu vou matar Suque do meu suque que no passado eu perdi No rosto o serpante Onde nada eu senti Suque e mais suque é o que me sustenta aqui Passa-se a fome E descontrolada de um homem Minha botanagem eu vou manipular Controlo com o meu corpo, tudo eu vou mudar Localizo os inimigos só com o meu olhar E depois está com som a pote te matar Tu vai ver tudo inaspitou Com meu instrumento convoco o demonioso Superdiscano, agora sou superior Abre um portal e vou errar de causa Te usar vai me dar mais time Vou ficar mais forte Tô bem longe outra dimensão Ninguém sabe onde Manipou essa casa agora Você tá aonde? Estou num castelo infinito Você nova, save Manipulo, mudo, clima e smacar No meio da noite Se escondem demônios sombrios Afrontem com medo tão frio De longe se então cala frio Temos sede de sangue Veja pelo nosso semblante Comemos carne humana É o que deixa bem mais vidrão Cãe Não, é esteわか Se escondem Frente no dia E o que deixa bem mais vidrão Se é um canto Na verdade para te falar E o que deixa bem mais vidrão E o que deixa bem mais vidrão Demônios de elite se escondem às espreitas Ao brilho da lua matam caçadores Dentre os zonísos mais fortes, certeza Escolhidos são os luas superiores Tento e covardia, não encercava o que eu sei Se dividia, faz de mim pra se conhecer Não matei no seu, isso é falsa acusação Não fui eu que matei, é culpa das minhas mãos É sem problema, tá no esquema Onipresente se afugendar, mato sem pena Apenas o sal pode me pagar Em Tanjiro, cê não vai me cortar Não guarda no ar, superior Quem não sai de forma pra eu te matar Antego, Zeki, do Caracu, Aize Supurugi, Zohaku, tem Com sede de sangue, se bate, Gourame Com facilidade, te mata também Fora dos pões, Sori, Ujiki Pagada rápida nesse beat Quebrando com gancho, direto esfadando seu kit Então consecutivo quanto qualquer DT Makass is back Oh, shit, se eu te acerto é track Baguei o seu boca, baseira, porrada Joga na fada, não me passa no marco Hakaim, Hashi, Hanshiki, Dan Kamuro, Saki, Bari, Nambém No ar, super, meu, Dan How about you gadman, Andy vansu Hangle achou que ia ganhar Na, nana, nanana, nananina, não É que eu tô, tipo, a casa aí Sua casa cai Brabe igual Macau Barra No brilho do e sol Do e meio em escuridão Ante de são nem bar Eu não tinha emoção Olhe as minhas palpitas, só mutilação Arranco sua cabeça, como seu coração Eu fiz com um arraqueiro que muitos querem fazer Só que literalmente tem chinopo pra comer Foi muito saciante, meu Deus é muito sangue Se a pressa tá marcada, não mata o meu semelho Nessa lua, a noite tão escura Aqui se f*** tem o meu próprio bordão O lua sagrado veio e a lua se pôs Sabe o meu vulgo, lua superior 2 Acima de mim só tem um musã O mais fortuna que vem do seu sangue Você não aguenta então suba, Hashira aperta e não puja Com a inspiração da lua, não adianta ter cura Melhor cê fica na tua O caçador vira o caço, nenhum Hashira que passe Pode arrancar na cabeça, quando você quiser que ela se restaura E montou um fator de cura, além da sua fome Cê tomou a alma que essa vida Respiração da lua, a noite tão escura Se acende com a lâmina no brilho do luar Mas de dezesseis formas, e nada pra me importa Só queria ser mais forte, mas se arrepender não dá A respiração da lua, caótica escura Me tornei um unir sem sentimento algum E a alma que era pura, se tornou tão obscura A inveja, o corrompe, lua superior E a alma que era pura, se tornou tão pouco